Muito bem, estamos de volta e agora na nossa coluna de artesanato recebendo a nossa sócia deste programa. Você por acaso é amiga assim da produtora, é isso mesmo Patrícia? Como vai querida? Eu fico brincando porque na verdade ela é amiga nossa de todos nós, né Patrícia? E está sempre aqui com a gente trazendo um monte de coisa linda, só coisa linda e hoje nós vamos fazer o que? Vamos fazer um buquê de rosas para o dia das mães. Ai que lindo gente, é esse aqui? É esse mesmo. Olha que coisa linda! Fácil de fazer, não tem desculpa de não dar presente. É verdade, e é lindo né? E dá para guardar né, não vai estragar depois. Com certeza, e é feltro isso aqui né? É feltro. Mas pode ser feito com tecido também? Pode, mas é o feltro ele é mais firme né? Esse caso tem que ser um tecido que seja mais grossinho, mais firme para ficar, para não cair. Esse modelo que está morrendo. Mas dá para fazer de papel também. É verdade. E ai dá para enfeitar, olha que legal né? Fazer um enfeite bacana. Você pode dar individual né? Ou você dá o buquê, ou você dá numa jarra. Não, sensacional. Pena que os meus negócios estão, são... É comprido. É comprido né? Não funciona. Mas depois eu te mando um com um palito maior. Arrasou. Arrasou. Mas então vamos fazer o que a gente precisa para fazer esse buquê de flores, de rosas. Ó, a gente vai precisar de palito de churrasco, feltro, aí vai da cor que você quer fazer a rosa, então vai a cor, o verde, aí aqui eu pus dois tons que eu vou fazer esse acabamento depois. É porque aqui ó, a gente está vendo, tem o verde clarinho que ela escolheu para fazer... O embrulho né? Né? A embalagem né? Do buquê, o verde mais escuro. Para fazer a folha. Para fazer a folha. E aqui são flores vermelhas, mas também pode ser qualquer cor. Pronto, colorido também fica lindo. Sim. E tesoura, um molde, esse molde você vai pegar um papel, aí você vai cortar, eu vou ensinar, um molde, a fita, essa fita é uma fita floral, ela vende em casa de artesanato. E ela serve para fazer buquê natural também. Serve. Porque a gente fez um buquê de edição. É para a gente poder dar o acabamento. Sim, esse acabamento aqui do cabinho né? É do cabinho, para não ficar parecendo o palitinho. O palito, ok. E cola quente. Beleza. Tá? Então vamos lá. O molde, você vai pegar um papel qualquer. Pátia, mas é bom pegar um papel mais durinho, igual que você fez né? Mais durinho, é. Para poder ficar mais fácil na hora de marcar. Aí você vai cortar um retângulo, para facilitar ó, um retângulo. E aí numa das partes você vai fazer a curva né? O redondinho. Hum, entendi. Pronto. A pessoa já tem todo o cuidado aqui, a gente mostra aqui do lado aqui ó. Essa câmera aqui menina, é a nossa melhor amiga. Olha isso. Tá? Aí vai ficar dessa forma para fazer a pétala. A pétala, isso. Aí você vai pegar a cor que você escolheu. No caso eu vou pôr esse... Rosas, rosas. Cor de rosa, choque. Aí você vai fazer a marcação. Você aproveita já aqui o canto e a gente vai marcar. Aqui ó. Com caneta normal mesmo? Caneta normal, peraí. Ai. Às vezes ela falha, mas é porque não tava... Mas qual caneta que não falha na hora que a gente precisa? Aí você já encosta no outro que você já aproveita o corte, entendeu? E aí você vai marcando. Essa forma que a Patrícia tá ensinando de fazer é super bacana pra economizar tecido mesmo. Pra que não tenha descarte desnecessário, né? Você aproveita o máximo o tecido, né? Isso. E aí você vai fazendo isso. É, nem precisa chegar porque a gente já tá com ele cortado ali, né? Só pra gente mostrar mesmo. Olha aqui. Olha como é que ficou. Um do ladinho do outro. Não tá dando pra mostrar aí? Eu não tô enxergando direito? Ah, aqui ó. Deu pra mostrar? Hum. Ah lá, agora deu. Ah, agora sim. Aí você vai recortar, né? Normal, você vai recortando todos. E aí você vai... Você só toma cuidado com... Pra não aparecer a caneta. Sim. Aí... E aí vai ficar... Vai ficar esse... As pétalas, as pétalas vão ficar prontinhas. Ótimo. Tá? Aí, pra fazer essa rosa, a gente usou dez pétalas. Tá? Cada rosa, dez pétalas. Cada rosa, dez pétalas. Então, vamos começar a montar. Aí você pega o palito. Põe a cola aqui no meio. E gruda o palito. Ok. Aí vai pro lado. Fecha com o lado. De um lado. Isso. Vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Pra gente mostrar pra aquela câmera ali. Tá. Aí passa a cola do lado de cá. E roda. Aí você já fez o miolinho. Ok. A cola quente, ela é uma beleza que ela desfia. Então a gente tem que dar uma... Aí agora você vai passando nela inteira. Só a primeira que é daquela forma. Só no primeiro que é no meio. E agora você põe o contrário do que tá aberto, ó. E fecha de novo. E assim você vai fazendo sempre o contrário, tá vendo? Entendi. Pra poder fazer esse desenho de flor. Então assim, você vai intercalando. Aqui agora vai colar uma do lado de cá, ó. Você pega onde está aberto. Onde estiver aberta a pétala é onde você vai colocar a próxima. Aí a próxima colocada aqui vai ficar aberta do outro lado e coloca do outro lado. E aí é o mesmo jeito. Você passa a cola aqui na parte de baixo inteira. E cola e roda. Aí agora, ó, já fechou dos dois lados. Aí a gente começa a colocar agora onde fez essa aberturinha aqui, tá vendo? Vou mostrar aqui pra câmera aqui, ó. Aqui. Ok. Aí você vai colar do lado de cá e depois cola do lado de cá. Tá vendo? E aí assim você vai indo. Olha lá, agora eu vou colar o contrário. Já está um botão. É um botão fechado, né? Você pode fazer de várias vezes, né? Se você quiser fazer um botão mais aberto, um outro mais fechado. Tem como fazer? Tem, porque às vezes quando você compra um buquê não vem uns mais fechadinhos, mais abertos. Sim, mas aí como é que faz? Não, você não abre tanto, porque depois que está pronto, você pode... Abrir. Ir abrindo o botão ou deixar ele mais assim, ó, fechadinho. Entendeu? E agora a última. Pronto. Aí aqui, primeiro... Isso. Depois a gente vai ajeitando. Agora vamos colar a folha. Essa folha eu não faço com molde. Ah, pois eu estou procurando molde aqui. Não achando? É porque é mais fácil. Você vai só... Você faz uma barriga. Abaixa um pouquinho pra gente mostrar nessa câmera, vai. Você faz uma barriga pra cá. Sim. Aqui no caso eu vou fazer duas, ó. Ok. Ó. Tá. E aí você vai virar o tecido e fazer a mesma coisa, uma barriguinha pra cá. Pronto. Ó. Ok. É mais fácil... Eu acho mais fácil assim, porque é mais rápido. Uhum. Se você tiver dificuldade, aí você faz um desenho e faz o molde. É porque assim você não perde o tempo de ir marcando o molde. E a folha não precisa ser todas iguais, porque não é mesmo, né? Agora nós vamos fazer o acabamento dela aqui, ó. Você vai passar a cola na ponta. E vai colar. Aí... A ponta de baixo fica solta. Não, aí a gente vai colar ela agora. Ah, é? É, aí você vem aqui, passa a cola aqui e cola no palito. Tá. Você vai gastar umas três folhas pra cada rosa. Vai depender do tamanho aqui, se você achar que precisa de um acabamento melhor. E aí é a mesma coisa. Passa a cola aqui. Aí agora você vai ajeitando, olha lá. Vai abrindo ela. Vai ajeitando as pétalas. Abre uma, deixa a outra mais fechadinha. Mais fechada, isso. Aí, agora vem com a fita. Pra fazer o acabamento aqui do palito. Você começa no feltro mesmo. Segura. Vai rodando. Ela é adesiva ou não, né? Ela é... Ela gruda. Ela... Se você pôr a mão, você não sente adesiva. Mas ela, contato com ela mesmo, ela gruda, entendeu? Ela é ótima, essa fita. Olha lá, aí você vai rodando. Muito fácil, né? Ela é muito boa de trabalhar. Pronto. Arrasou. A rosa tá pronta. Aí, você pode pôr uma folhinha. Igual a gente colocou aqui. Só pregar a folhinha aqui. E pronto. Isso quando for fazer uma... Individual. É, aqui no buquê eu não pus folha. É, no buquê eu não pus. Você vai fazer... Aí, agora eu tenho as outras. Que eu já tinha feito. Olha, gente! Nada como a pessoa ter uma carta na manga, né? Pra gente poder montar o buquê. Entendi. Tudo pronto. Eu não tinha visto essas horas. Surpresa. Ela é esperta mesmo. Você vai pegar um feltro, um quadrado. Aí, você vê a cor que você quer fazer a embalagem, né? A embalagem do buquê. E aí, aqui não tem muito... Depois, você vai arrumando. Você vai colocar... No bico aqui. Peraí, deixa eu pegar a fita. Primeiro, você vai pegar a fita pra você amarrar. É, porque depois você tem que segurar com a mão só, não vai dar certo. Aí, você passa por baixo do feltro. Daqui a pouquinho, essa coluna já vai estar disponível no YouTube, no canal da Rede Mais HD. Vocês podem dar uma chegadinha lá pra acompanhar, poder voltar, parar, ver de novo. Perdeu algum pedaço, né? É. Assim, deu da explicação. Aí, agora você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a ponta e dobrar. E essa aqui também. Aí, você dobrou e agora você vai fazer um laço. Lindo! Você inclina as pontinhas pra ficar bonitinho. Aí, aqui, se você achar que tá uma mais pra cima e pra baixo, aí você vai ajeitando. Lindo! Tá aí uma ideia super bacana, original e carinhosa pro Dia das Mães, que você pode complementar um presente, como uma cesta de café da manhã. Eu não ia querer uma cesta de café da manhã, não. Eu sou mais uma cesta de chocolate. Sabe? Eu sou dessas. Eu também. Chocolatra. Né? Mas aí, uma cesta de chocolate também, com flores, ou pra fazer arranjos, pra colocar na mesa. Você pode pôr perfume, olha. Ah, pode aromatizar. É verdade. É verdade. Boa ideia, viu? Gostei disso. Muito bacana essa ideia. Patrícia sempre traz presentes e enfeites e ideias sensacionais pra tudo aqui pra gente nesse programa. Por isso que a gente convida a Patrícia sempre pra estar aqui com a gente, né? É um prazer. Muito obrigada. Então, vamos deixar o contato? Vamos. O WhatsApp é 98869-6837. E o Instagram é ateliêperfumedaflor. Muito bem. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Se você for fazer na sua casa qualquer um desses ideias que a Patrícia traz aqui pra gente, manda pra ela. Tira uma foto e manda pra ela que eu tenho certeza absoluta que ela vai adorar receber. Não vai? Vou adorar receber, sim. Então, pode mandar pra ela ou pelo Instagram, no direct, né? Isso. Ou então pelo WhatsApp dela que está aí na tela pra vocês. Se tiver alguma dúvida também, eu posso... Ah, dúvida também. Pode perguntar que ela responde. Querida, obrigada mais uma vez. Esse aqui é seu, de dia das mães. Ah! Para, chorinho agora! Que lindo! Dia das mães pra você. Obrigada, querida. Pra você também. Deus te abençoe muito. Obrigada. Pra você cuidar da sua piquitita com toda a saúde e sabedoria que a gente precisa ter pra gente cuidar dos nossos filhos. Tá aí. Ganhei isso. Tô me assando. Obrigada. E agora que eu estou feliz desse jeito, nós vamos terminando o programa de hoje. Semana que vem você volta, né? Volto. A gente espera a Patrícia semana que vem. E eu espero vocês amanhã aqui na Rede Mais. Beijo! Tchau! 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 Tchau!